Tem 31, processo 48.500, 33, 58, 2013 e 11, declaração de cidade pública para fins de desapropriação em favor da empresa de energia Cachoeira Caldeirão S.A. das áreas externas necessárias à remotação do canteiro de obras da usina Cachoeira Caldeirão, localizada no rio Araguari, no município de Ferreiro, Gomes do Amapá. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse caso aqui é uma dupla, mas não é uma dupla tão simples e convencional, por isso eu vou ler o relatório e o voto que não tem nada de longo. Os três primeiros itens, é só para dizer que a empresa requereu a dupla em 17 de abril, quando ainda não era concessionária, o contrato de concessão não teria ainda sido assinado. A SCG, com todo o empenho, achando até que podia, consultou a procuradoria, a procuradoria disse que não. E eu acho que a procuradoria estava certa. 29 de maio foi assinado o contrato de concessão, aí sim, a empresa adquiriu condição para requerer a dupla. Passo então para o item 4. A documentação apresentada pela requerente foi posteriormente complementada em atendimento aos questionamentos formulados pela SCG. Tendo em vista a identificação de que uma parte das eras requeridas para a emissão da dupla era gerida pelo INCRA, e outra parte pode ser de propriedade da União, a SCG elaborou consulta ao INCRA e à Secretaria de Patrimônio da União para obter informações sobre o eventual empecilho à emissão da dupla. Em resposta, o INCRA declarou a ausência de sobreposição a projeto de assentamento federal, motivo pelo qual haveria inexistência de interesse da autarquia no perímetro indicado para fim de instalação da UHE Cachoeira do Caldeirão. No seu turno, a SPU informou que toda a área pretendida é de domínio da União, por constituir gleba arrecadada com presença de terrenos marginais ao longo do rio Araguari. Diante dessa manifestação, a SCG solicitou o posicionamento da Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária da Amazônia Legal, quanto à possibilidade de aplicar os mesmos ressalvos adotados na dupla da UHE Belo Monte, objeto da Resolução 3293 de 2011. A CERFAL, por meio de ofício, de 20 de setembro, alegou não haver óbvios à emissão da dupla nos termos aplicados ao HHE Belo Monte, sendo pertinente, entretanto, refletindo as disposições da Resolução Autorizativa, o tratamento a ser conferido às áreas que possuem título de domínio de regularização fundiária. Em 12 de setembro, a SGI emitiu nota técnica, por meio da qual apresentou o resultado da análise das informações georreferenciadas fornecidas pela interessada nesse processo. Após os resultados obtidos, que apontam a sobreposição da poligonal do canteiro de obras com a unidade de conservação estadual denominada Floresta Estadual do Amapá e a possível sobreposição com áreas pertencentes à concessão da UHE Quara Sinunes, a SGI recomendou à ECG solicitar esclarecimento da requerente sobre a sobreposição apontada na análise dos dados. As recomendações sejam a emissão de ofício, cuja resposta foi objeto de carta de 30 de setembro de 13. Se alguém prestar atenção nas datas, tudo era encaminhado de maneira bastante rápida. Após toda a documentação, a SGI concluiu a análise do pedido de emissão de duplo e recomendou seu acolhimento. A Procuradoria-Geral concluiu que a minuto de resolução apresentada atende aos requisitos legais e está em condições de ser apreciada pela diretoria. Nesse dia de outubro, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Aqui, de fato, o caso é simples, embora seja um pouco conturbado. A Procuradoria, nele, exarou o parecer 284. Primeiro, dizendo que não seria possível a emissão de dupe antes da efetiva outorga. Isso foi uma questão superada. E também a Procuradoria sugeriu que fossem feitas as tratativas com o INCRA e a SPU para que fosse encaminhada uma declaração de utilidade pública nos mesmos termos com as ressalvas que também foram adotadas no caso da DUP de Belo Monte. Então, depois de todo esse trâmite, a Procuradoria examinou a matéria sobre aspectos de legalidade e entendeu que a minuta, então, de dupe está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, eu começo agora a leitura a partir do item 18. Pelo fato de que as áreas de terras atingidas pela implantação do canteiro de obra da UAH e a Cachoeira do Cadeirão são públicas, o caso entera-se assemelha à análise da dupe realizada para as UAHs Belo Monte e Ferreira Gomes, na qual os mesmos decretos-lei regularam a titularidade das áreas. Entretanto, em razão das particularidades das áreas afetas a esse pleito de emissão de dupe, é oportuno ressaltar que, conforme manifestado pela CERPAL, há indícios de existência de títulos de domínio de regularização fundiária emitidos pelo INCRA, de modo que, na hipótese de títulos expedidos que ainda não foram levados a registro, deve-se observar a impropriedade de indenizar ocupantes irregulares de terra pública. Nesse caso, cuja previsão de tratamento está inserida na minuta de resolução autorizativa, não cabe a desapropriação, mas sim a cessão de uso após ato declaratório de reconhecimento de resolução contratual referente ao título emitido. Aí, daqui em diante, o tratamento, a CERPAL é o mesmo para o caso de Belo Monte. Eu fiz questão só de destacar essa particularidade, também em relação ao caso de Belo Monte e da Ferreira Gomes, por ouvir pelos endereços aí na mesma região, no Amapá e muito próxima uma da outra. Passo, então, para o dispositivo. Antes do dispositivo, aqui só, eu estive em um evento aí esses dias, e uma das críticas que a ANEL recebeu, que eu já achava que estava superada desde 2007, é a demora para a emissão de dupe. Esse aqui é um caso complicado, que se for contar os dias a partir da data em que a empresa obtive condições para requerer, nós gastamos 130 dias para emitir uma dupe para uma situação tão complicada. de 130 dias para emitir, a partir do pedido, uma dupe para casos tão complicados, que envolveu três pareceres externos à ANEL. Esse caso nem precisou do da nossa procuradoria, que já tem emitido um para o caso de Ferreira Gomes e Belo Monte. Então, para mim, é um prazo mais do que curto para um caso tão sério como esse. Diante do exposto, sem contar que é uma dupe, né? Uma dupe não é uma coisa que pode ser feita assim de qualquer maneira. Diante do exposto, considerando que é coisa do processo, eu faço voto pela aprovação de resolução na forma da minuta anexa e declaro de utilidade pública em favor da empresa de energia Cachoeira do Cadeirão as áreas de terra necessárias à implantação do canteiro de obra da usina hidrelata Cachoeira do Cadeirão, localizado no Rio Araguari, município de Ferreira Gomes, do estado do Amapá. Só como eu estou tratando desse caso, não foi a empresa objeto desse processo, que fez a crítica. Muito pelo contrário, isso aqui até elogiou a celeridade da ANEL. Eu vou voto. em discussão. Edivaldo, nesse ponto você comentou também, já ouvi já algumas considerações, mas é importante esse esclarecimento. Primeiro, eu acho que tem muita gente, acho que não ANEL, digo, de agente, que tende a banalizar a dupe. E como você falou, muito ao contrário, a dupe é uma agressão muito forte à propriedade privada e ela tem que ser feita com todo o cuidado e com toda a prudência. E, além do mais, em muitos casos, a empresa faz um pedido e não instrui o processo com os elementos mínimos necessários. Então, não pode ser atribuída a demora ao processo interno da ANEL. Essa crítica ou essa avaliação, para ela ser correta, justa, ela precisa ser feita tendo conhecimento específico do processo para ver como foi a tramitação quando se completou a instrução. Então, eu acho que é oportuno esse comentário. Bem, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por declarar de utilidade pública em favor da empresa Energia Cachoeira Caldeirão S.A., as áreas de terra necessárias à implantação do canteiro de obra da usina hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, localizada no rio Araguari, município de Ferreira Gomes, estado do Amapá. Próximo item.